A temperatura esfria e fica difícil garantir a mesma quantidade de banhos por dia quando chover não é elétrico, né Mari Flávia? Inclusive eu recebi uma mensagem agora aqui dizendo que hoje era dia de banho com pouso aquele quando não há intenção de tomar Mas tem gente que não basta a água morninha, né? Tem que ser pelando couro Eu tenho dois exemplos desses lá em casa Mas além da possibilidade de prejudicar a pele, né? Porque dá uma ressecada na pele Tem uns perigos em relação à eletricidade, né Mari Flávia? Inclusive lá em casa, né? Queimou perto de um chuveiro Pois é, queimou e quase tinha um curtircuito no quadro de energia Muito bem, então para falar sobre isso Vamos chamar o Alex Muff, né? Que ele está com especialista Aí Alex, bom dia então Quais os riscos do ponto de vista de acidentes com o mau uso do chuveiro elétrico? Olá, muito bom dia Mari, bom dia Renata Bom dia a todos aí mais uma vez, né? Que estão aí acompanhando uma ansiedade Eu gostei do banho cuposo, viu? Não há intenção de tomar, foi sensacional Mas realmente, né? Com o frio as pessoas estão utilizando aí Com bastante frequência, né? A questão do chuveiro elétrico, né? Até para tomar aquele banho um pouco mais quente Um pouco morno, né? Mas é preciso ter cuidado e atenção, né? Para não correr o risco de levar um choque elétrico Ou então acontecer um curto circuito, né? Mas sobre esse assunto A gente vai conversar agora com o professor Gileno Vilaça Ele que é professor de elétrica aqui do Senai, né? Estamos aqui no Senai, no bairro Kennedy Professor, muito bom dia Seja bem-vindo à Rádio Cidade A gente já observa que tem aqui um cenário, né? Pronto aqui para essa nossa entrada aqui ao vivo Inclusive aqui alguns equipamentos, né? Chuveiros E tem um quadro aqui também Eu gostaria que o senhor comentasse com a gente Os cuidados que as pessoas devem ter Principalmente nessa época do ano, né? Na utilização de chuveiros elétricos Bom dia Bom dia a todos Olha, é importante essa parte do chuveiro elétrico Porque se a gente for olhar a eficiência energética O chuveiro é nos aparelhos que consumam mais energia E tem uma potência maior dentro de uma casa Então ele é campeão nesse sentido aí E aí a questão da proteção Muito importante É abordar esse tema Principalmente agora que aumenta o uso, né? Do chuveiro Primeiro ponto, né? A questão da instalação elétrica Da forma correta e bem dimensionada O chuveiro ele já traz no manual dele E até também no próprio escrito neles Eles veem a parte mostrando já o dimensionamento Questão de fábrica Se você for observar E essa aqui, ó Ela já traz Diâmetro do cabo Que vai ser usado Dos disjuntores Então o primeiro cuidado na instalação elétrica É ter um melhor dimensionamento Isso quanto aos cabos de energia Quanto também aos disjuntores O segundo ponto É a questão da proteção A proteção Ele tem que ter Um sistema de disjuntor geral De um DR Para o chuveiro Para evitar E ter algum problema Com choques elétricos E tem que ter também Um circuito independente Um circuito espacial Que é justamente Ter um disjuntor Exclusivo Para o chuveiro Não Dividindo com outras cargas Mas exclusivamente Para o chuveiro Isso aí ela vai trazer Dentro da instalação Uma proteção E uma questão Essencial Em toda instalação de chuveiro É o sistema de aterramento Que aqui ele é representado Na elétrica Com esse cabinho verde Ou verde e amarelo Então ele tem essa representação Um bom aterramento Ele vai evitar Choques elétricos O problema de você chegar E vai tomar um banho E quando abre o registro A parte de água Ele começa a dar choque ali Então ele dá esse problema E o aterramento Um bom aterramento Que é a PE Proteção Ele vai eliminar Esse problema Um outro ponto também Que é comum Por não conhecer E a elétrica E a NR10 Ela traz esses pontos aí É você Ligar o chuveiro E quiser Querer Vamos dizer assim Eu vou agora Aumentar ou diminuir A temperatura dele Com ele ligado Enquanto ele está ligado Na corrente Quando você se aproxima Do chuveiro Ele ali Ele cria um campo E ele tem uma indução Então muita gente Leva o choque A se aproximar Do chuveiro Aí professor O ideal por exemplo É ligar Primeiro o registro Para que a água Ela circule Pelo chuveiro E aí depois Você ligar A temperatura É isso? Hoje O sistema Que é automático Dos chuveiros A primeira vez Que você liga Você tem que realmente Fazer isso Ligar a água Para que ela possa Encher Deixar até aberto Aqui Ela tem que Encher O copo Para que O sistema Aqui Deixar aberto Para a gente ver O sistema Aqui ele possa Acionar Internamente A gente não vê Porque tem a capa Quando ele Aciona Assim Ele está pronto Para uso A primeira vez Depois que você Está ligado E já Já foi Instalado Testado Você pode Apenas Ligar o registro Automaticamente Com o sistema Aqui ele vai Ligar Não precisa Ficar Ligando Tomada Disjuntores Para depois Ligar Não Ele pode Ligar Automaticamente Portanto Que tenha Um bom Aterramento E aquela Questão Evitar Manusear Toda a Regulagem Enquanto Ele está Ligado Porque todo Esse campo Aqui Ele tem Uma indução E ele Dá choque Mas tem Um aterramento Mas mesmo Assim ele Dá um choque Aqui É um cuidado E a NR10 Ela traz Todo esse cuidado Para que Qualquer Aproximação Dele Você tenha Que desligar Primeiro Para poder Fazer A manutenção Ou apenas A troca Da chave Aqui Para uma Temperatura Maior Perfeito Existe Por exemplo Aqueles chuveiros Que tem Uma resistência Um tipo De resistência E tem Aquele chuveiro Também Que ele É blindado Como as Pessoas Costumam Dizer Inclusive Existe Essa questão Da resistência Blindada É mais segura? Sem dúvida Nenhuma É interessante Dizer Que Nós estamos No Brasil Mas na Europa Não tem Desse tipo De chuveiro Que a gente Utiliza aqui Com a resistência Exposta É tudo Blindado Hoje No começo A gente já encontra As duas formas Tem um preço Que ele tem um custo-benefício Vale a pena O chuveiro Blindado Primeiro Ele não dá choque De maneira alguma Segundo momento O tempo De vida útil Dele É grande Então Enquanto você passa Vamos dizer Seis meses Com um tipo De resistência Desse comum Sem dar problema O outro Ele vai passar Seis anos Ou mais Então Tem essa questão Mas por que isso? Quando a água Circula Com a resistência Comum Até mostrando aqui A água Ela tem um contato Diretamente Com a resistência Então a água Sai energizada Por isso Esse campo Aqui Próximo dele Já a resistência Blindada Não Ela tem uma camada De alumínio E dentro tem uma camada De cerâmica Isolante E a resistência Fica interna A água Não tem contato Com a resistência Não tem contato Diretamente Com a energia Sendo assim Ela É uma proteção E uma segurança De 100% É um grande cuidado Que você pode Trabalhar E valorizar O seu banho Com toda a segurança Com chuveiro De qualidade Perfeito Professor Muito obrigado Por sua participação Aqui junto com a gente Conversamos aqui Com o professor Gileno Vilaça Ele que é professor De elétrica Aqui do Senai Passando orientações Importantes Para você Que utiliza O chuveiro elétrico Principalmente Nessa época do ano A gente sabe Que a utilização Desse equipamento Aumenta com frequência Então orientações Importantíssimas Sobre a questão Do aterramento Que é importante Para evitar choques Pois não Renata? Deixa eu aproveitar Esse restinho Porque eu ainda Fiquei com uma dúvida Aproveito o conhecimento Do professor Gileno Que é um baixo conhecimento Aí né Muitas orientações Bacanas Uma dúvida né Às vezes a gente Mesmo quando está Mesmo o chuveiro Sendo elétrico A gente liga E a água Está lá no máximo Mas a água Ainda está um pouquinho Frio Aí tem gente Que deixa o chuveiro Mais fechado Um pouquinho Para essa água Ficar mais quente Eu queria saber Se isso diminui O tempo de vida útil Do chuveiro Ou se isso É perigoso Tá? É Ok Professor Ela está dizendo aqui Por exemplo Quando a pessoa Às vezes quer Uma água um pouco Mais quente Do chuveiro Ligou ali E ele não está Com aquela temperatura Que você quer Um pouco mais quentinha Aí você diminui O volume de água Isso diminui A vida útil Do chuveiro Pode causar Algum perigo É comum Fazer isso mesmo Fazer essa regulagem Pela questão Do volume de água A resistência Vai ter uma diferença Porque ela trabalha Esquentando E resfriando Com a água Se você diminuir O jato A passagem de água Ela vai diminuir Também E vai O resfriamento dela Vai ser menor Então a água Vai sair mais quente Com certeza Com isso Ela vai diminuir A vida útil A resistência Não que seja Uma coisa assim Considerada Grande Mas que tem Uma diferença sim Se possível Caso você queira Pode desligar Ajustar A potência Em cima E ter Um banho Com água Natural Mas E o volume Natural Que eu digo O volume normal Da água Como está acostumado Mas isso não quer dizer Que é o grande problema Da queima De resistência Não é o grande problema Dentro desse cuidado A gente tem que observar Também Quando Faz Essa questão Desse controle Pelo volume Vai Pode diminuir Mas não considerável Porque Quando é uma resistência Comum Sem ser blindada A gente tem um fator Também Da água A água Que ela tem Ela vem Ela vem Com muitos Minérios A qualidade Da nossa água Influencia também Ela está comentando Aqui justamente A qualidade Da água Influencia Bastante Isso Tem experiência O pessoal Tem um chuveiro novo Com três meses Já Queimar Que ela quebra A resistência Mas aí que você vai Observar a água Ela tem muito cloro Sulfato de alumínio Que já é o tratamento Da água Ou outros minérios Que faz Ela Perder Essa vida útil Da resistência Então é um dos grandes Pontos dela Quebrar Por isso O blindado O chuveiro Que tem a resistência Blindada Que ela não tem Um contato A água Diretamente com ela A durabilidade É maior Mesmo A questão Da qualidade Da água Outra dúvida Só pra gente Concluir aqui Professor Com relação O senhor falou Por exemplo Pra que as pessoas Queiram aí Uma temperatura Maior ou não Desligar o chuveiro E regular lá A temperatura Tem alguns equipamentos Alguns chuveiros Que tem aquela varinha De controle Pode ser feito Mesmo com ele ligado Esse controle Temperatura Com aquela varinha Muito bem E bem lembrado Porque Aquilo ali Geralmente Todo chuveiro Que ele tem Uma regulagem Eletrônica Diferente Desses aqui Vou pegar novamente Ele tem um sistema Mais simples Ele tem um sistema Inverno Verão Às vezes Quatro tempos Os outros Sim Ele tem Uma regulagem Eletrônica Todos eles Que vem Eletrônica Realmente Ele vem Essa haste Que dá Uma altura De segurança Aí sim Você pode Fazer Todo o ajuste Ali Com ele ligado Porque Ele já tem Realmente A aproximação E a altura Pra deixar A segurança Adequada Perfeito professor Muito obrigado E a gente sabe A experiência Isso aqui Do professor Ele disse A haste Eu disse Varinha Menina Aprendi agora Que aquilo ali É haste A varinha Foi triste Mas Alex A varinha É de fada De contão De contos de fada O que eu tenho Lá em casa No meu chuveiro É haste Né professor Pois não Renata Não Eu quero agradecer A aula Do professor Gileno Realmente Uma aula Agora só vai errar Quem perdeu isso aqui E o que a gente quer saber É você tomou Um banho Culposo Hoje Rapaz Não Eu lá em casa A gente tem essa haste E eu consigo regular Direitinho Eu tomei um banho Doloso Doloso Tinha a intenção De tomar banho Tive a intenção Realmente de tomar banho Obrigada Alex Boto com vocês Obrigada Professor Gileno Também Valeu